Caralho que louco, o nome dele é Leôncio e ele tem uma barba igual a um bigode igual ao do Leôncio do pica-pau amarelo, lembra? Agora não, pica-pau. Lembra do Leôncio do pica-pau? Pica-pau amarelo. Lembra do Leôncio? Lembro. E olha só o bigode dele. Tá vendo? Igual ao do Leôncio. Será que a gente não vai em cima pra andar? Caralho. E aí os caras embaixo ainda tá invadidos, que gravam as modas assim. Sabe maluco de filmar isso, cara? É, eu gosto muito de mulher, cara. Gosto de mulher. De jogo não, de videogame. a minha alegria, eu vim. A água tudo assim, gente. Ah, o que você falou? É, a sua história. A gua de copos. A gua de copos. Poupura. Falou a minha boca. Begad. Ah, eu devo estar falando do iogurte pra gente encher o... É isso. Copos? Quer o copos? É. É, é, é. Deve ser isso. Ah, isso é rávia. É. É, que fofo, a gente aprendeu uma coisa. Você tem coisa pra caralho, que eu tô radicando aqui, né, pra pegar almoçado. Tá bom, bacana, mas quanto ao julgamento mesmo, como é que vai começar? A grande já, a grande já é o seu marido pra julgar, seu marido, irmão, pai, não, mas foi o juiz mesmo. Não, se você é a juíza, a juíza, a juíza, a juíza, a juíza. Minha tia, minha tia. Tem alguém não talentoso na sua família? A gente acha que é pra frisar uma coisa, né? É, é que é uma sública. Cara, é um cara muito grande. Eu adoro literalmente também. Cara, eu literalmente me ver no meio. Me ver no meio. Literalmente é muito mal usado. Cara, eu tô literalmente morrendo. É, eu tô literalmente. Estuprado. Tô literalmente morrendo. E acabou meio com cara de que não tinha acabado. Após ouvir ambas as partes, eu declaro o réu culpado e submetido a 10 anos de reclusão. Êêêê. Alguma dúvida? Sim. Quando é que vai começar o julgamento de verdade mesmo? Como assim? É porque foi muito legal o teatrinho. Achei super fofo você brincando de ser juiz, tudo. Mas como é que vai chegar o seu marido pra julgar o caso? Marido? Marido, teu pai, teu irmão, juiz mesmo, de verdade. A juíza sou eu. Não, você é a juíza, né? Que gosta de julgar o caso. Mas quem é que vai julgar o caso? Juiz que passou no concurso, que estudou, entendeu? Profissional mesmo. Porque isso aqui pra gente é trabalho, filho. E aí